O RX tem muito desde aquela época, ele usa, desde enquanto ele usa, dá bom, isso, e pegou um toque, um toque, quando você acaba banqueado, você não ganha um negocinho? Tem barante aqui em cima aqui, na casa marrom, o que era gel, gelzinho, gelinho, tem mais bala aqui, tem mais bala aqui, vou pegar, colete 3 comigo, sabia que ele ia falar, paraca, colete 3 aqui, tropei uma barante aqui, jogar de car 98 e barante, colete 3 aí em cima, na torre Fx, botei uma big late aqui, vai passar por 4, tropei, car 98 aqui, aqui ó, vou pegar, não vai pegar não? Vou, não, pode pegar, velho, pode pegar, pega você, fica com isso, uma barante, outra barante aqui, tem munição aqui, vou pegar não, vou pegar não, vou jogar com calenta, não, vou jogar com calenta, a barante, tem isso aqui Fx, tô sem coro, não é? Fico mordido com esse diabo dessa arma, quando o Debra vai carregar, eu tô sem coro, hein? Não tem nada, tô sem boca na raça, segredo, segredo, pega, dá um tiro com a car 98, tem bala aqui de barra de guia, tem barra de guia, agora vai carregar ela, a hora que você for carregar ela, você, você dá um pulinho, dá um tiro, perde pra carregar ela, ela carrega mais rápido, é, ela carrega mais rápido, é um bug, tem, não acha uma coro, entende, você dá um pulo que ela carrega mais rápido, agora eu vou me lembrar na hora, é, tem que lembrar, se não, já tá, né? Aí, Flávio, tem um gelo aí, ó, tô com três gelo, eu peguei dois gelo, eu quero gelo, eu quero gelo, eu tô sem gelo, vou pegar, 19 vivo, mano, eu vou roxar, eu gosto das demais partidas, né? Ontem eu peguei uns hack, velho, duas partidas hack, né? Por falar nisso, você vai mais ver no hack? Pois é, já tem aquele do carro que fica lá no céu alto, e o de teletransporte, infelizmente. Mas você morreu pro hack sim, pega, não morreu? Foi o outro do outro, o cara tava no carro também, isso, isso, e o outro tava com o carro voando, isso, eu morri ontem pra esse. Não tem como reportar, fazer nada. Não é foda. Não mata com capa, não tem como reportar aqui no outro capa. É, agora eles ainda estão acordando Até a madrugada toda jogando 4 balas de doze, pra que isso? Ah, mano, ele tá com paloma? Não, sem paloma 24 balas de doze, pra que isso tudo? Trocação aqui na garagem Não, pera Eles ruxou Em cima, né? É, subiram Subindo No gelo, vem por aí Eita 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 Espera aí os caras do ruxo doente Eita Eita Pega, pega, pega De pegar Bora, eu tô falando lá Compre cá, pegar, compre cá Nossa, squad inteira ali, esbagaçando Eita Não, vai, vai, vai Gente, eu tô falando lá O exílio, squad, 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 cuidado Squad Eita Sato, o Jogou muito, tem que pegar Tu não pegou a data do Subiano aqui Dois caras É que ele caiu Ah rapaz Por que esse caras não caiu viado Porra Fx tem um rushando ai Tá no gelo Tá no gelo aqui na minha frente Um gelo vermelho Tem um ai nessa casa Viu, eu vou só ralar aqui Só fica ai Dropa o gelo pra casa Desce negativo Vou pegar um vento do PH O cara correu O cara correu Você vai pegar minha casa no M8? Aqui tem outro Eu acho que... Vocês tem gel? Vocês tem gel? Pega gel aqui comigo Vou dropar agora Droquei Fx Eu fico nessa casa verde Eu não peguei essa safe Mano, como que pode isso? Eu dei um capa no cara De 98, de 100, 98 O cara não caiu Mentira Vou ter que subir lá em cima Vou ter que subir lá em cima Vou ter que subir lá em cima Ah não Ah não é dama Para a gente morre E os cara Vão alião pra cima de 1.004 Você anda uma porrada Põe eles lá Põe eles lá Não é não Ah é 99 Nossa Aonde? Coréia Na garagem Na garagem O que? O que? Acabou fica a casa era Casa era Pega com guarita Lífato É Lífato 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 Desce drop Peguei já Lífato não tem um minuto não tem um doente ele casa fã 6 de ping tem um garagem ainda, coro, e aí ele provavelmente sim Aí, dá descendo, dá descendo Nossa Deitei um, mas caí couve aqui em cima da casa ela Eita, cara, cagado Deu só pra prestado a SVD Se vir rápido, acho que dá, acho que pode ser que derr Boa garoto, só ralar Boa, nice Deito ele Boa garoto, vocês velhos Dois Não quiser pegar o que, Foreck Só tem um vivo Quero não, cara Tá, garagem, dentro da garagem. Nossa! Saiu! Tá mentira. Ah, Flávio matou. Tá um tiro. Falando. Tira um tiro. Nossa. Mas também, meu doido Pode afiar até esse, menino? Deixe até o começo Nem queria De 60 pontos agora É muito apelão, não tem condição não Mais uma partida ou duas dessas é mestre É muito apelão, não tem condição O meu cara fica viciado É urso Mas não é urso não, cara Nunca peguei essa posição Aproveita porque quando for Acho que hoje é a noite de novo Parece, meu amigo É rinente E agora tá menos, né, Coreia? Assim, você vê menos Eles demoraram a entrar de novo, né? Dessa atualização Eles demoraram um pouco Pra entrar Na atualização Essa água tá com gosto ruim Onde foi pra onde? Brugatório Brugatório o 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 chamou o príncipe no lugar de quem vou ter que sair aqui beleza vou dar mensagem manda mensagem pela entrar pera pronto mandei beleza valeu até mais tarde valeu valeu deixa eu ver se ele vem mandar mensagem embora l 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 E aí, mas foi vacilo aí, doido. Vacilo de todo mundo. Tem que fazer não. Caramba esse fone aí. Né, foi. Aí. Parece aqueles despertadores que eu usava antigamente. Porra, nem despertador eu tinha, mano. Despertador. Aí mesmo. Era que era um globo rural, porra. Ah, é? Aquela porra lá de manhã cedo. Passava um telecurso demais por casa. Telecurso de mil. Eu era legal, não sei como, eu não fiquei inteligente. Passava de nada, tá ligado? A Anne, é. Internet todo. Internet todo. Vai para 200. Vai para 200. Vai para 300. Vai para 300. Eu te deciso. Ainda bem que eu tenho meu passarinho aqui. Talvez tem, mano. Talvez meu falcon. Não. Falcon. Falcon. Pode na gente, cara. Puxa. Aqui não tem ninguém. Caramba. Tá travando. Tá travando. É muito. Internet de qualidade é essa. Tá travando. Parece que é. Parece que é. O que? Ele deu uma merda. Tem outro. Correu. Tá me errado. Porra. Aí não joga. Vai correndo. É. Escapou ainda. Ah não. Droga. Eita. Tem mais cara. Nem vi. Eita. Tem mais cara. Entrada. Tá. Entrada. Enfim. Tá aqui na.. Atrás do muro. King. Mas. Ele está na.. Atrás do carro. Na sua direita. Internet pude. Porra. Que cara corre, velho. Internet pude. É a caixa. Boa. Tem mais dois chegando. Na corre de vocês, velho. Eu já vou morrer, doido. Já vou morrer. Tem 300 aqui. Mais um, tem mais um aqui na minha frente, ó. Salva, cadê? Salva, agora que a terra ativou tudo. Pera aí, ele mata hoje. Salva logo aqui, dude. Respeita. Qual que é respeita? Depois eu respeito pra perder a vida. Cadê o... Cadê o cara, mano? Tô vendo, comendo aberto. Tava falando aí de capa. Tem mais cara aí ainda. Jogou. Fumato. Matou, cara. Tô lagadão. Tô lagadão. Tô lagadão, gostosinho. Tô pagando aqui. Fiz contra de kill aí. que eu não mas internet eu fiz um bocado aqui é doido de padaria padaria e não se faz peguei peguei as minhas quadras é muito ruim e a gente bota no avião Gente, quase só fica de bobeira esperando a trocação. Passando raiva com essa net de padaria. Internet de todo mundo, mas internet de padaria é do Magnato, mano. O melhor internet dele, né? Conta boazinha, internet ruim dos homens. Obrigado, troca coisas leves. Opa! Tô indo de bocão. Deu B1 em cima da guarita, que é só capa. Vai querer salvar, mano. Bora roxar, cadê? Tô roxando já, mano. Porra, granada feia. Tome aberto lá. Tomei dois, tomei dois. Tomei dois, tomei dois. Tô tomando balanço. Lá do outro lado, lá do outro lado. É por isso que tava... Tava sem montar morrendo. Quebra o gel, quebra o gel, pro. Aí, deitou. Esse aí. Sobe, caramba. Cuidado onde está a guarita Ave Maria essas guaritas Menino é bom Menino é bom Eu estou tomando dano desses caras ali Eu estou morrendo Também, no começo que eu fui Tenho uma coronha 3 aqui Deve ter algum Ah, do KDF Não, não é bom Mas eu não aguento Vamos lá Estou com medo Ah 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 Abre o mar e o tronco. Como que é a mochila do primeiro passo eu nem lembro. Nunca vi esse bicho jogando no primeiro passo. Quando lançou o primeiro passo. Quando o cara tem, o cara não usa, mano. É, quando o cara não tem, ele quer usar. Os caras só falam que é tiro, mano. Não, é. Não mandei morte. Só peito. Passa a cacau. Cacau é marcada ali na frente. 345. Famoso, né? O cara tá de 14, ó. É não, cara. Me 14 tira 30. Isso é grosa isso aí, mano. Rapidão, tomou um capo bom disso. Tira 40, mano. Tem bala no risco, mano. Tem bala no risco, mano. Tem bala no risco, cara. Tirei o cara e acertei o seu peito. O cara me acertei o seu peito. O cara me acertou no capão. Tira 40 no risco. Isso é impossível. Tira 40 no risco. Já morreu, cacau. Bota uma pequena. Aí, coreana. É coreana, só que era coreana. Nenhum atirou. Cuidado no pé. Atirou aqui, pô. Dois tiros no pé. É, dois tiros no pé. Tem granada. Pressiona o cara. Vai fugir não. Tem de gelo não? Tem que botar pressão no cara. Tá pegando de dois agora. Opa! Quase! Jogou um, hein? Deu um. Um de vídeo, cara. Azar. Quatro mil de dança. Tchau. 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 Tchau.